Balança Brasília Balança Brasília Balança Brasília Alô Maldir meu patrão E você quer, quer, tome, tome, tome tapinho na fundinha Se você quer, quer, tome, tome, tome um tapinho na fundinha Se você quer, quer, tome, tome, tome tapinho na fundinha Se você quer, quer, tome, tome assim ó Quem quer dar um tapinho na fundinha da loira? Ave Maria Vai sair daqui da bunda enxada Dá pra aí a cintura, senhor Se você quer, quer Tome, tome, tome Tapinha na bunda Se você quer, quer Ó Edilene, vai sair com a bunda enxada Se você quer, quer Tome, tome, tome Tapinha na bunda Se você quer, quer Mano, força a sobrinha, mano, show!